Fala galera, bom dia, bom dia, bom dia. Estamos aqui começando mais um dia, graças a Deus. E mais um vídeo aqui pra vocês com algo que eu fiquei até meio que assustado, né? Como eu sempre digo aqui pra vocês, eu gosto muito de estudar, de pesquisar, de buscar informação, né? Sobre outros canais também, outras opiniões. Eu sou uma pessoa de mente aberta, né? Eu não sou o dono da verdade, eu não tô aqui pra dizer o que você deve fazer ou não. Mas eu fiquei muito integrado com dois canais, dois canais muito grandes, né? Que são até de outra cultura, um deles é um russo e o outro é um asian. Eu não sei se ele é chinês, se ele é japonês, mas ele é da Ásia. E eles colocaram dois vídeos essa semana falando sobre os youtubers ilegais que estão compartilhando informações com os seus países ou com a sua cultura, falando sobre as pessoas, como elas devem vir migrar, com o que elas devem fazer, né? Não, o problema não é dar dicas, ok? O problema é as pessoas que não são licenciadas pra fazer tal tipo de trabalho aqui nos Estados Unidos e estão fazendo, e isso vai causar um estresse, né? Onde todo mundo tá achando que o Biden, a administração do Biden não tá nem aí pra imigrante, a administração do Biden vai ser muito coerente com o imigrante, vai ajudar os imigrantes a obter documento e tudo mais, a se legalizar. Sim, isso é verdade, né? Tudo que está sendo apresentado está indicando isso. Mas até que ponto nós podemos abusar do sistema? Ou nós podemos bater de frente com ele, vamos dizer assim, né? A partir do momento que eu não tenho uma licença ou eu não trabalho com certo ramo e eu passo a vender esse tipo de produto ou esse tipo de serviço, pelo que eu acabei de pesquisar, você está infringindo uma lei imigratória, né? E você tem que ver se você não está infringindo uma lei imigratória também do seu país local, da onde você veio, né? E eu não sabia disso, né? Eu acabei me informando agora, teve uma investigação muito grande do FBI com um youtuber que ele teve 62... A investigação está em aberto e ele tem 62 acusações contra ele, né? Ele estava dizendo que ele é advogado licenciado aqui nos Estados Unidos para tratar de casos imigratórios, para ajudar as pessoas a migrar para cá, para extensão de visto, para fazer tudo isso. E não era bem assim, né? Afinal de contas, ele era só um advogado no país dele, não tinha licença para trabalhar aqui, não tinha licença para operar aqui. E detalhe, mais de 100 pessoas em qual ele ajudou estão sendo investigadas também e vão perder aí o seu green card, o seu status, o seu visto que foi estendido e tudo mais. Não é porque uma pessoa está vindo aqui no YouTube e falar para vocês que ela pode ou que ela consegue fazer ou que ela sabe por onde fazer, que ela está licenciada para isso, que ela pode fazer isso aqui nos Estados Unidos. E eu não sabia disso. Como eu estava falando aí para vocês no vídeo, né? Eu não sabia que você tinha que ter um certo tipo de licença em especial para dar consultoria imigratória, para ajudar com visto, troca de visto, que tipo de legalização que você pode fazer para estar aqui, né? Não sei, a gente acompanha tantas pessoas, tantos youtubers, e a gente sempre vê eles compartilhando a informação deles, a trajetória deles, o que eles fizeram, como eles fizeram. Até aí é uma coisa normal. Mas a partir do momento que eles estão vendendo algum certo tipo de serviço para ajudar você a se legalizar uma vez que você entrou nos Estados Unidos, no Canadá ou na Europa, aí é onde que entra a inflição de leis, né? Você tem que ser um advogado, você tem que ter uma licença, você tem que estar... Cara, você tem que estar sign up. Eu não sei o que seria sign up em português. Caramba! Aí, me pegou outra palavra que eu não sei traduzir, não sei qual seria em português. Mas, com os vídeos e as reportagens que eu acabei de ler, eu me aprofundei um pouco mais para entender se até eu, né? Com o tipo de conteúdo que eu compartilho com vocês e tudo, se eu não estou infringindo a lei, se eu não estou fazendo parte dessa coisa errada que estão fazendo, né? Eu não estou aqui julgando nenhum tipo de youtuber, não estou aqui falando de ninguém, e sim estou compartilhando com vocês o que eu acabei de obter, o tipo de informação que eu acabei de obter, né? E sim, se eu estivesse vendendo algum tipo de consultoria, se eu estivesse influenciando você a imigrar para cá de uma forma errada, eu estarei infringindo a lei, né? Que é isso que está acontecendo. Com certos youtubers que devem estar sobre investigação. E muitos de nós achamos que ah, porque eu estou fazendo conteúdo para a minha língua, ninguém vai ficar sabendo, não tenho que me preocupar, não está acontecendo nada, não estou fazendo nada de errado. Eu estou informando as pessoas e elas têm que buscar a fonte de conhecimento dela ou buscar o que é melhor para elas. Sim, a partir do momento que você está passando o tipo de informação de que, olha, você tem que vir para cá, não importa de que forma, você tem que vir aqui, você tem que chegar aqui, o importante é chegar aqui com qualquer tipo de visto. Isso aí é algo muito sério. E ano passado, os outros anos, eu acho que não estava tendo um olhar que vai ter em 2021, 2022 e de agora em diante. E não é por conta da administração do Biden. E sim, é algo que vai passar a acontecer porque agora estamos vivendo uma nova realidade. A pandemia está se acabando, milhões de americanos morreram, certo? E tem milhões de americanos precisando de trabalho. Então, sim, você vai poder imigrar para cá, mas de que forma que você vai imigrar para cá? Como que você vai fazer para se legalizar? Como que você vai fazer para ficar aqui, estudar? Se você vai vir com visto de turista, você vai ficar aqui os seus seis meses? E aí, o que você vai fazer depois disso? Então, se fosse você fazer um pouco mais de planejamento depois de ver esse vídeo aqui, depois de pesquisar um pouquinho mais a respeito, antes de obter consultoria com alguém, antes de obter consultoria com outro youtuber, afinal de contas, eu não estou falando aqui mal sobre nenhum youtuber e sobre ninguém. Doa quem doer e isso é o que está acontecendo agora. O youtuber que eu acabei de mencionar no começo do vídeo foi preso dia 28 de fevereiro. Eu vou colocar o link aqui na descrição para você ler e pesquisar a respeito. E você vai saber que ele infringiu a lei. Vendendo o tipo de informação, ajudando as pessoas a mudar o seu status de visto. Se você não tem uma licença, se você não é um advogado, se você não tem um bar aqui nos Estados Unidos, você não pode estar fazendo esse tipo de coisa. Você não pode estar construindo esse tipo de conteúdo. E aí, o que acontece? Uma vez que você está aqui, você sabia também que se você está fora de status ou ilegal e você está compartilhando a sua vida no YouTube, pode te colocar em perigo também? Eu já falei isso várias vezes. Eu acho que cada um pode compartilhar aquilo que quiser e da forma que quiser. Mas isso convém para você? Será que isso não vai te colocar em problema também com essas novas leis, com tudo o que está acontecendo agora? Será que isso não pode te trazer uma dor de cabeça? Será que você não está mostrando o seu sonho um pouco demais? Compartilhando o que você está fazendo, de que forma está fazendo. Outro dia eu assisti um vídeo aqui no YouTube e o cara estava falando como que ele está morando dentro do carro. Ele está morando dentro do carro. Ele não tem uma licença. Se tem uma licença, de que forma que ele obteve essa licença? Qual o estado? O carro está registrado no nome dele? O seguro está registrado no nome dele? Como que tudo isso está? E a conta? Porque eu já falei, fiz um vídeo aqui em qual o O Glória veio falar que eu estava falando merda, mas todas essas contas que estão fazendo, todas essas contas de DoorDash, de Instacart, geralmente não é no nome da pessoa, geralmente não é com o Social Security, geralmente não é nem com o Tax ID verdadeiro. e aí, como que você vai explicar apresentando a sua vida, colocando tudo assim no YouTube numa plataforma como essa onde qualquer um pode ver, né? E não pense você que o FBI não tem um departamento português, não pense você que a CIA não tem um departamento português, não pense você que a ICE não tem um departamento português. Então, se você cair nessa peneira de ser investigado, o que pode acontecer com o seu sonho, com o que você está tentando construir, com o que você está tentando fazer, né? Eu já falei para vocês, é muito fácil ligar a câmera aqui e falar o quanto isso daqui é maravilhoso, o quanto isso daqui, né? Olha só, para vocês terem uma noção, olha o carro que está atrás de mim, é um Accurate ESX manual, cara, é o carro, o carro. Muitos de vocês não devem conhecer, muitos de vocês não devem nem ter ouvido falar, mas esse carro aqui é uma edição limitada, Sport, não sei o que, você consegue comprar ele com 1.500 dólares de entrada e ter parcela aí de 320 dólares por mês. Isso faz, isso atiça em você, em querer o quê? Caramba, eu quero isso para mim, eu quero isso para mim, eu quero viver essa realidade, por que não, né? Se o Vitor está na câmera falando que ele está vivendo essa realidade, por que eu não posso? Você também pode, mas de que forma que você vai fazer isso, é aí que está a questão, né? Você vai chegar aqui, você vai procurar estar dentro da lei, você vai procurar tirar um Tax ID, você vai procurar fazer as coisas da forma certa, você vai vir com o visto de estudante, você vai só estudar, porque é para isso que o visto de estudante é, se você vai vir com o visto de turista, você vai vir e vai ficar aqui até quando? de que forma que você vai transferir o seu visto para um outro status, para que você fique dentro da lei, né? Isso não é para desencorajar o seu sonho, mas sim para você buscar informação de fontes concretas no que você vai fazer e de que forma você vai fazer, ok? É muito sério o que está acontecendo, eu me assustei com os três vídeos que eu vi, li duas reportagens de dois canais completamente diferentes, ok? CBS News News e Fox News, os dois fizeram uma reportagem sobre esse youtuber que foi preso, né? Ajudando as pessoas a se legalizar ou obter outro tipo de visto ou transformar as coisas dela aqui, e aí? Vale mesmo? A pena? Agora você ter 62 acusações contra você para você responder num sistema americano onde, cara, para você provar, você é inocente até que se prove ao contrário, mas você tem que provar a sua inocência para conseguir sair de tudo isso. E aí?